Recentemente, eu peço para a irmã colocar o vídeo de um incêndio que aconteceu há três dias, muito grande, lá na província de Córdoba, na Argentina. Um incêndio muito grande. Pode colocar o vídeo, irmã. Bom, estamos na zona dos Potrerillos, um potreiro de Garay, onde o incêndio arrasou com 50. Olha, você está vendo, chegando na cidade, foi um incêndio muito grande. Ele tomou essa cidade, ele destruiu mais de 40 casas. Essa cidade teve que ser evacuada, mas graças à intercessão de Nossa Senhora, uma cidade onde há muita devoção à Nossa Senhora, lá não aconteceu nenhum ferimento, nenhuma morte, graças à intercessão de Nossa Senhora. Foi um incêndio de grandes proporções, foram 400 bombeiros mobilizados para apagar esse incêndio lá na Argentina. Mas olha o que aconteceu. A gente pode já ver o outro vídeo, irmã, agora. Aquele outro vídeo mostra as imagens da como ficou um incêndio arrasou com 57 cabaças. Como se vê nas imagens, árboles também, árboles derrumbados, árboles que foram já tomados por o incêndio. E mira isto, mira, incluso cá há um pedaço de um árbitro, com a raiz também que se encontra aqui, que caiu a metros de uma gruta que está totalmente intacta em todo este bosque que vemos quemado, realmente incrível. Porque foram muitas árboles que caíram, esse vidro não se rompeu e a imagem está intacta. E as pessoas do lugar todas reconheceram nisso um sinal prodigioso da proteção de Nossa Senhora, que foi invocada nesse momento, a irmã Maria Raquel falava de livramentos, e eu partilho aqui um livramento por causa da ação prodigiosa de Nossa Senhora. Então, quanto mais a gente honra a Nossa Senhora, quanto mais a gente clama a proteção dela, quanto mais a gente honra a Nossa Senhora como rainha, mais Nossa Senhora age em nosso favor. Ela é nossa mãe e ela espera que a gente peça a ela as graças. Lembra quando ela apareceu a Santa Catarina, a Labouré, lá na Rue de Bac, lá em Paris, ela disse, essas graças não são mais derramadas porque não me pedem. Se me pedirem mais graças, mais graças eu derramarei. Então, vamos pedir essas graças. Obrigada.